No próximo dia 12, a gente tem um encontro marcado com a cidade de Porto Alegre. Um encontro pela democracia, pelos direitos, por uma cidade mais humana, com qualidade de vida. E este encontro é na convenção que une a Manuela e o Miguel Rosseto. Uma convenção que une o PCdoB e o PT, o PT e o PCdoB. O PT e o PCdoB, a cidade, a cultura, a diversidade, os bairros, as comunidades, as vilas, a vontade de superação, num tempo tão difícil em que disseminam o ódio, num tempo tão difícil em que aqui em Porto Alegre os serviços públicos estão deixando tanto a desejar e que praticamente no último período a gente não teve um prefeito que conheça a cidade, que olhe para as suas necessidades. É hora de retomarmos uma caminhada de cidade pela democracia, pela liberdade, uma cidade que respeite todas as pessoas e que permita a todo mundo que vive aqui ou que nos visita recuperar aquele sentimento de uma Porto Alegre com uma cultura de democracia, uma Porto Alegre com vida em todos os momentos, em todas as comunidades e com respeito pelas pessoas, seja numa unidade de saúde, nas escolas, nas ruas, nos bairros, na segurança pública. A Manuela e o Miguel Rosseto fizeram uma trajetória de diálogo com cada bairro da cidade ao longo do último período. Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu achei a coisa mais linda, porque me lembra a força do orçamento participativo, das comunidades vivas, de cidade viva. A Porto Alegre das crianças, das mulheres, a Porto Alegre de todos os amores, todas as cores. A Porto Alegre que nós amamos estará no dia 12 assumindo um rumo de unidade política da esquerda dessa cidade. E é por isso que você, é por isso que tu estás convidada, convidado. Eu não vou faltar, porque eu acredito nessa unidade, acredito naquilo que a gente vai construindo com o coração, assim, pulsando de vontade que a cidade melhore, porque aqui começa também a mudança do Brasil. Por isso eu investi tanto em ajudar a construir essa unidade, eu acredito nela. E acredito que nós vamos levar também a Câmara Municipal, vereadoras e vereadoras, com muita força e representatividade. Então, Manoela e Rosseto, nós vamos estar aí no dia 12, através desse caminho aqui das redes sociais, mas nós vamos estar com o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, para um profundo e apertado abraço pela cidade, pela vida, pelos porto-alegrenses de todo o Rio Grande, de todo o Brasil que aqui vivem, com muito amor. Viva Porto Alegre! Manoela e Miguel, no próximo dia 12, camaradas e companheiros, participem!